Não atupela o meu parceiro, não, seu otário. Toma, toma. Quê? Ah, mano, tu matou o Woozie. Pelo menos eu vou ganhar duas pistolinhas. Vista-se como um verdadeiro sinistro. Sinistro.com.br Fala aí, pessoal. Tu legal? O Jimmy é lá daqui. O Jimmy é para os vagas no canal e vamos prosseguir então na série de GTA San Andreas. Começando aqui, atendendo o telefone. Vamos ver quem quer falar conosco. Woozie! Mas as missões do Luz são bem legais, sério. Vai valer a pena. Mas antes, já que a gente está aqui na frente da missão do Dizzy, vamos começar então fazendo a missão do Mike Torino. É uma missão massa também. Lembrando que a gente está meio que investigando o Dizzy e o Mike. Porque a gente tirou algumas fotos deles lá com o César, vocês lembram? Então, no meio, eles treinam com o Ryder. Então, vamos ficar ligeiros. O que? Você é um vato estúpido? Alguém está nos acompanhando. Nós precisamos voltar e pensar. Eu acho que eles estavam tentando encontrar. Mike. Mike. Eu estou tentando contá-lo. O que? Oh, cara. O que você está? Oh, cara. Just keep talking. Você vai ficar em problemas. Vamos balançar. O que problema? É isso que eles ligam o telefone e falam normal. Ou não? All right. Let's jam. Bom, essa missão aqui, a gente pode ir no carro dele. Só que a ideia é qual? Você vem aqui, entra no carro. Oh, yeah. Lá que é a bolsa. Entrou no carro, você sai. Pega a motinha. E pega o beco. Bom, estratégia de speedrunner agora, tá? Vou fazer um pouquinho aqui que eu gosto de algumas delas, cara. Tipo, nessa missão aqui. A gente pode literalmente deixar o T-bone para trás e de moto. Au! Au! Doeu. E direto para o objetivo, tá? Que é, tipo, muito mais rápido. Claro, né? Se você não ficar batendo a moto. E como a gente já tá com a FCR da missão passada, então, tipo, fica um show de bola, né? Se você não ver a missão passada, tá no vídeo passado, mano. Dá uma olhada lá, beleza? Porque você perdeu. O YouTube não deve ter te noticado se você tá seguindo a série aí, vídeo, todo vídeo certinho, beleza? Fica sempre ligado aí. Bom, mas então. O nosso objetivo aqui é chegar lá no aeroporto, né? Se a gente... Ah! Merda, merda, merda. Como eu dei uma freadinha, a moto já deslizou, já. Aquele carinha ali não parece o Mike? O carinha, tipo, o NPCzinho normal do jogo. É muito parecido, mano. Sério. Nossa! Nossa, mano. Dei uma raladinha no carro do cara. Como vocês podem ver, a gente tem tempo na bateria. Se essa missão fosse feita normalmente, esse tempo seria... Ainda assim, sobraria. Mas, tipo, seria mais curto, entendeu? Porque você teria que ir em um ponto, depois ver mais ou menos onde é que ele deve estar, ver outro ponto. Só que como a gente já sabe que tá lá no aeroporto, então a gente vai direto nele com a motinhas. Dessa forma, a gente ganha tempo. Speedrunners usavam isso. Eu não sei como é que tá hoje em dia, porque tem um glitch novo no GTA muito louco, igual eu falei no vídeo passado, que, mano... Não, amor, o jogo tá... Tipo, o speedrun de GTA San Andreas tá muito diferente. Muito diferente mesmo. Sai da frente, mano. Pra sair da frente, cara. Não pra entrar na frente. Tu é bum. Ih, rapaz. Aí, ó, abriu. Beleza. Esse rapaz foi muito sincero, sério. Porque por um momento eu achei que tinha dado merda. Opa, a bateria tá alta. Tá baixando. Quando eu vi o aeroporto fechado, eu achei que, tipo, tinha fracassado tudo, cagou tudo. Peraí que eu tô tentando... Ali, achei. Achamos a van. Só chegar perto dela agora, meus queridos. Bom. Opa. Falhou. Peraí. Sobi. Eu não lembro qual é o objetivo dessa missão. Se é só seguir eles ou se tem que matar eles. Mas eu acho que é só seguir. Então vamos só seguir. Vamos só seguir a vanzinha que tá cheio de bola. Que eles vão parar, ó. Viu? Falei? É, moleque. Aqui tá manjando das estratégias. Peraí que eu tenho que... Como é que você atira nesse jogo mesmo? Opa. Lembrei. Peraí, peraí. Peraí que tá ruim a coisa aqui. Ok, bem melhor assim, né? Holy. Pegar as munições antes que acabe. Quase. Bom, e como eu falei, eles vão teleportar pra cá. Então, tipo, muito melhor a estratégia e muito mais rápido também. Ah, não. O Mike Torino, a gente tirou foto dele, não tirou? Ah, não. Ah, não. O Mike Torino é um pouco mais rápido do que isso. Entendeu, amigo? Ei, ele tá certo, cara. Vamos fazer isso e vamos sair daqui. Ei, quem o diabo te pediu, paiaço? Isso não é um comitê. Paiaço? Eu chamo as fotos aqui. Agora,閉a-se e vamos lá. Mike Torino. Agora é a hora de explodir a van. Nada mais justo que dar um tirinho no... É nóis. Tem um outro carro aqui? Tem a moto. Só que a moto não tem quatro portas, então vamos ter que ir de limusine mesmo. É a vida. Vou tentar fazer também a estratégia de speedrunner, tá? Porque o certo é a gente levar essa limusine num pain spray. Porque a polícia vai chegar com força e peso, tá ligado? Ah! Mas eu vou fazer outro esqueminha. Bati a parada. Tô bem chateado com isso. Eu vou tentar ir pegando as estrelinhas que tem no meio do caminho. Porque tem várias, tá ligado? E daí eu acho que vai dar bom. Boa. Tem que a gente passar no checkpoint. Olha só que incrível. É, três estrelas de polícia assim na sua cara. Haha, seu trouxa. Ô, os caras atiram mesmo, véi. Só porque eu bati no cara. Bande de cuzão. Bom, então, pegando primeiramente essa estrelinha aqui que vai ser útil. E depois a gente vai pegar mais uma que é lá por cima. Aí depois disso a gente tá feito. Nossa, mano. Eu já... Véi, sério, era muito engraçado. Eu gostava muito de assistir speedrun, né? De GTA San Andreas e tal. Aí eu acompanhava o pessoal fazendo ao vivo. E, mano, os caras jogavam muito bem. Tinha uns tempos absurdos. Aí chegava nessa missão e capotava a limusina. Explodia, dava mó merda, matava os caras. E todos eles resetavam. E, tipo assim, speedrun de GTA San Andreas é muito longo, tá ligado? É muito longo. O cara tem que... Tipo, são quatro horas e meia. Eu acho que é cinco horas e trinta de speedrun. Eu não sei como é que tá o tempo de hoje em dia, mas na minha época era mais ou menos isso aí. Depois do glitch eu acho que tava umas quatro horas e meia. Alguma coisa assim. Diminuiu mais uma horinha aí no tempo. Depois desse glitch loucão. Ó o polícia aí, ó. E a polícia! Capotão comigo, parça? Vamos pegar a última estrelinha ali. Show de boela. Ai, ai, ai. Não capota não, polícia. E agora é só a gente perder essa última estrelinha no caminho de lá. Que é bem... Tipo, quase sempre perde. Tipo, insta. Assim que a gente chega lá, então. Contanto que a gente não mate ninguém atropelado ou algo assim, vai dar bom. Quer ver? Quer ver, quer ver, quer ver? Por favor, não dá errado só porque... Murphy. É só ficar aqui, ó. Falei! É! Perdemos a última estrelinha. Pessoal, para de tirar aí, por favor. Obrigado. Cheio de bola. Mandamos bem hoje, hã? Sete mil, velho! Dizzy, você é um lindo, Dizzy! Cara, é muito estranho ficar falando Dizzy em voz alta, mas tudo bem. Bom, então... Vamos lá na missão do Uzi agora? Missão do Uzi é legal, mano. Sério, eu gosto das missões do Uzi. Principalmente a Hanfali. A gente tem que dar umas voltas muito loucas aí com o Hanje. Eu gosto de dirigir aquele carro, sério. Porque lembra quando eu comecei a jogar. Hanje. Hanje é Hanje? Acho que é Hanje. Tudo bem, a gente vai ver depois. Mas, com isso aí, vamos lá. Chegar lá de limãozinho vai ser uma beleza, hein? Uma beleza. Uma beleza. O carro nem sequer sobe. O carro não sobe! Ok, vamos para antigas estratégias de terra San Andrés. Espera, espera, espera. Isso aqui funciona bem, ó. Sempre funcionou antigamente. Vamos ver se isso ainda funciona de dia. É, moleque. O carro não sobe de frente, mas sobe de ré. Fica a dica. Para quem não manjava aí, agora você manja. Se tivesse no... Tipo, alguma coisa relacionada ao analógico, o R2. Se a gente acelerasse no R2, era só a gente acelerar bem pouquinho que eu acho que subia também. Como a pista está molhada, está escorregando, tá ligado? Porque a gente é como se a gente estivesse sempre apertando o máximo possível do acelerador e sair cantando pneu. Estamos quase já chegando na missão do Wozzi. Tem uma casinha bem doadinha da missão do Wozzi. Essa dali para comprar. É uma ótima casinha, é uma ótima propriedade aí para se ter no jogo. Vamos lá então. Missões do Wozzi são normalmente muito legais. Eu gosto bastante. Porque é um personagem muito legal, tá ligado? Educado. Educado. Eu sou Johnson, eu estou aqui para ver Wozzi. Eu trabalho com ele. Sim, exatamente assim. Você conhece o curso do Boss? Curso? Não. Ele é blind. Blind? Mas nós apenas estávamos carros na semana. Sim, eu sei. Ele é amigável com uma boa sorte. E o triad que faria qualquer coisa para ele, nós chamamos ele nosso lucky mole. O que? Eu? Eu mantenho essa mãe. Bom. Nossa, verruga da sorte. Wozzi! Cara, eu tenho muito que trocar essa roupa do CJ, desculpa. Olá, Carl. Ei, o que está acontecendo, Wozzi? E agora, como você está fazendo? É um nome estranho, né? Sem, ah, desculpa, 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 desculpa. Onde eu venho? Nós vamos ver. Eu estou a dar para entrar em um triad local que falhou para mostrar face na última reunião de Tongue. Vem comigo. E você vai ver como nós, triad, desculpa coisas sem recorso à violência desculpa. Tudo bem. Eu vou rodar com você. A Duda está conversando comigo aqui no WhatsApp, né? Dessa lei de migração aí que estão querendo colocar. Tipo assim, pode ferrar o Brasil de tantas formas possíveis, tá ligado? Tipo de tantas, tá ligado? Ih, a gravação foi parada automaticamente. Voltou. Uh! É nóis. Então vamos, né? Se vamos para a missão... Chegamos já, Wozzi. Pode calar a boca já. Wozzi, ele é cego, mas ele fala bastante. O Tizão, eu estou preso a gente de uma cabra, hein? Na moral. Arruma aí. Valeu, valeu. Ô, mano, atira... Não, tu pela o meu parceiro não, seu otário. Toma. Toma. Quê? Ah, mano, tu matou o Wozzi. Pelo menos eu vou ganhar duas pistolinhas. Eu ganho duas pistolas. Ô, Infernus, mano. Vamos pegar o carro mais rápido do jogo e recomeçar a missão. O bom que é bem facinho de recomeçar a missão, tá ligado? Cara, esse carro é muito rápido. O bom que é bem rapidinho, tá ligado? De começar a missão. Tem carros que aceleram mais que o Infernus no início, tá ligado? Mas a longo prazo, o Infernus é o mais rápido. A longo prazo é tipo, tá ligado? Constante. Vamos já pular cutscene. GTA San Andreas, como eu te amo, por poder pular cutscene, velho. Vamos ver, meu parceiro. Entrei. Agora com o carro. Eu sei que tu morreu, mas, né, a gente revive você rapidão pra andar de infernos, moleque. Nossa, carro lindo, velho. Eu era enjoado desse carro no Sampi, porque, por ser o carro mais rápido do jogo e tal, eles colocam meio que padrão, tá ligado? Ah, não vai tirar ninguém dessa vez? Eles colocam meio que padrão esse carro pra... Ai, meu Deus. Ah, tem uma katana ali, mano. Então, né. Ah, nós estamos aqui. Aqui. Estranho, essa gate é geralmente fechada. Estrela perto. Então, né. O cara só escondeu de novo, tá ligado? É nóis. Fechei. Como eu amo matar esses caras, velho. Só vem maluco. Minha mira tá uma bosta comparado com o que era antes, mas a gente ainda aguenta. Aguenta o tranco. Esse carro aqui não dá pra explodir, não, né? Ok, então. Pessoal, por que vocês não estão perdendo a cabeça? Já tirei muito, já. Não tem como eu explodir a moto, não? Ih, não tem... Ih, rapaz. Mas ele deu pro meu lado, rapaz. Ok, a gente vai tirando um pouquinho cada um dos dois pra eles estarem tomando tiro de todos os lados. Opa. Obrigado. Valeu, amiguinho. Que delícia, se não me engano, ele tem um snipe, é isso? Show. Ah, cara. É nóis, molecão. Só nos headshots. Minha mira tá que não tá tão ruim assim, não, velho. Peraí. Tem mais um perdidão aqui, ó. Falei? Ahn... Pena que não dá pra pegar o snipe do cara, né? O snipe do cara não caiu. Se tivesse caída, ia dizer que ia ser 500. Agora é uma parte bem interessante do jogo. Em que o Uzi, mesmo sendo cego, ele atira melhor do que todo mundo. Basicamente é isso. Ok, vamos deixar ele dar uns tiros aí, pra gente não gastar todas as nossas balas no bagulho. Ó, um dele já foi, já. 15. Eu acho que o que eu matei foi o cara. E na moral, eu tenho quase certeza que eu matei um deles. Não, eu matei não. Ok, meu. Uzi, mesmo sendo cego. Ele atira mais tiro do que o Ryder e o Switch juntos. Falei, meus parças. É nóis. Valeu, 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 valeu. Chaco nóis. Pera. Bom, moleque. Mais uma missão concluída. Missão, tá. Então, pra não fazer uma missão repetida do Uzi, seguidona, bora lá na missão que liberou, né, agora. Lá na casa. Mano, que isso, esse carro tá torto? O carro tá andando. Wtf, virou opala agora, sai de traseira. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pra nossa casinha, porque tem uma missão nova lá. Eu gosto muito das missões que são perto da nossa casa, meu. Uh. Tchau, carrinho. Não mate ninguém nesse, no seu trajeto de vida. Batedor. Eu não lembro que missão é essa. Boa. Felizmente, não é nenhuma missão do Tempenny. Tá bom, entendi. É a missão que tem ali perto do bagulho. Não é muito longe daqui, não. Vou pegar algum carro aqui de trás pra polícia e não vir atrás de mim. Essa é a ideia. Quer ver? Porque a missão é aqui bem pertinho. É uma missão bem legal, por sinal. E vai ter bastante sangue, dor. E mortes nessa missão aqui. E explosões também, por sinal. Mas vamos lá, então. Eu acho que é nessa missão aqui que eu vou ter que treinar um pouquinho a capacidade pulmonar, né? Eu acho que é nessa mesmo. É a missão demorada, meu. Vamos lá, vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo aí pra vocês. Chegamos? Uh, missão longuinha. Oh, dá pra ver o cara ali já deitado no carro, ó. Olha o cara deitadão lá no carro, ó. Fui escondido, né, meu? Mano, what the hell is everybody anyway? Tá atrás do banco aí. What the hell? I will blow your head on and rape and kill your family, you snake! Uh, you think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know you're fucking gay, Messy. I don't know what you're talking about, man. Ah, my throat! Who you working for? Nobody! Party! Turn around and look at me. Man, I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. Ha, ha, ha. I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha. You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys dumb playing around? Yeah, we're straight, Bothell. Oh, good. That's great. Now we gotta go meet this shipman. We're late as it is. Let's go. You heard what Hefus said? Ok. Depois dessa... Hospedagem? Não, não é hospedagem, não. Dessa... Ai, tem uma palavra que eu esqueci. Vamos prosseguir a missão. Bom. Qual o esquema agora? O esquema agora é... É isso aí. Ok, ele fala meio que em câmera lenta. Deve ser muito engraçado, né? Você dublar uns bonequinhos que falam... Deve ser bem engraçado. Mas beleza, então. Elimine o primeiro bloqueio. Cara, sério. Vão ser vários bloqueios e várias coisinhas pra gente matar, estourar e matar e degolar, tá ligado? Então, vamos tentar fazer isso aqui o mais rápido possível. pra não perder nenhum tipo de tempo, né, meu? Se não me engano, por aqui é mais rápido do que cortar por ali. Au! Au! Andar na contramão nem sempre é interessante, meus jovens. Eu já dizia Albert Einstein. Ok. Pega aqui. Cataplimba! Cata... Nossa, eu matei só o cara, velho. Eu matei só o cara. Eu explodi a cara do maluco na frente de três carros e não matou... Tipo, só ele, tá ligado? Não matou mais ninguém. Só ele não explodiu nenhum carro nem nada. Isso que foi mira boa, moleque. Au! Hum, ok. Tudo bem, então. Ó lá, vamos lá, hein. Um tirão pra lá, um tirão bem ali mais ou menos no meio, e um tirão bem ali naquela parede. E não matou todo mundo, não. Outro tirão bem ali naquela outra parede e um tirão bem ali naquele carro. Aqui. Tá bom já. Putz, ainda ficou um cara vivo, mano. Ah, meu Deus do céu. Cada um que se vê nessa vida, hein. Nóis, valeu, valeu. Obrigado pela generosidade, viu? É nóis. Bom, o próximo ponto é aqui em cima. Eu vou matar eles aqui de trás, mano. Eu nunca fiz isso antes aqui, mas eu vou tentar. Ó, a gente coloca os primeiros erros aqui, esse outro aqui, esse outro aqui. Depois esse aqui. Cadê o bagulho? Vamos andar a gente pra cá aí. Cadê a plimba? Cadê a puft? Vai matar todo mundo ainda, véi? Quem se eu não usar prova de bala aí, meu? Amém? Até que foi rápido, véi. A gente tá mandando bem. Não tá tanto quanto poderia, mas a gente tá mandando bem. Vamos ali. Outro bem ali naquela parede. E outro bem ali naquele cara. Ih, a parede matou foi a polícia, mas não matou o carro. Certifique-se que a van vai chegar. Viva. Mas é o seguinte, ó. Como a van demora pra caramba pra chegar ali, e a gente destruiu bem rápido os bloqueios, a gente pode mandar bala lá e testar, treinar nosso fôlego, né? Pra missão do Uzi. Vai ter uma missão que a gente tem que ter capacidade de pulmonar. E daí a gente já manda a bala lá, já é melhor. Mais negócio. Depois a gente ainda pega a NRGzinha ali, ó. Vamos. Peguei ela já aqui. Já pra deixar ela aqui do nosso lado, pra quando a gente voltar. Show de bola. E vamos treinar capacidade, meus amigos. Mergulha. Boa garoto. Isso aí. Essa é a estratégia. Ficar aqui embaixo, bem de boinha, mergulhando. E treinar capacidade, né? Pra quando a gente chegar lá na missão do Uzi, vamos ter que ficar vindo aqui de novo. Pegar capacidadezinha. Se não me engano, a gente tem que ficar aqui até aparecer mais um, tipo, capacidade pulmonar aumentada. Agora você consegue ser um peixe. Aí daí a gente, né? Eles quebram. Mas então é isso aí, meu. Vocês gostaram do novo layout do YouTube? Bem, na moral. Só eu que achei uma bosta. Tipo assim, eu realmente não gostei desse novo, tá ligado? Eles deixaram, tipo... Sei lá, thumbnail. Até thumbnail estão mais fezes. Ele deixou meio acinzentado o bagulho, não sei. E também, tipo, todas as letras agora, não tem mais letra azul nem nada. É tudo literalmente cinza e preto e... Sei lá, eu achei meio estranho, cara. Eu, sinceramente, preferia bem mais antes. Mais fazer o quê, né? Logo, logo vai mudar o layout. Não sei se mudou só pra mim, porque eu coloquei aquele... Se você colocar youtube.com.br new, tá ligado? Bom, como eu já tô perdendo bastante vida, vamos esperar subir um pouquinho aqui. Ih, velho, não vai nunca, não? Tem que aparecer ali que aumentou. Ah, diminuiu a gordura. Boa. Parabéns mesmo, hein? Meu Deus do céu, sobe, 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 Jesus. Pô, mano, achei que fosse ser mais rápido. Aê, capacidade de pulmonar, boa, garoto. Beleza, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Já apareceu ali, já que subiu. E a gente já deu uma nadadinha a mais. Eu acho que isso é o suficiente, tá ligado? Porque a gente já tá aqui há muito tempo. Pode ser que dê merda a missão. Mas vai dar não, confio. Contanto que a gente dirige bem... Ah! Murphy! É só falar, tá ligado? Contanto que a gente dirige... Coft. Catapimba. Vamos lá, moleque. Moleque! Só vai. Olha lá, o cara já chegou, já até, ó. Culpa da minha queda. Se não fosse minha queda, eles não teriam chegado. Mano, para de empinar, velho. Beleza. Bom, eu aconselho muito pro Lester Cantecine, porque vão vir algumas estrelinhas de polícia atrás de tu. E se você não estiver meio que muito ligado, tem até um helicóptero vindo atrás de mim. Um fucking helicóptero. Ok, 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 ok. Chega aqui na missão, no savezão, e é nóis. Boa! A oportunidade foi a fotografar em cima delas. E, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, ok. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. E, claro, se você quiser ver mais vídeos como eles aqui, clica aí na tela, ok? Vão aparecer vídeos bem por aqui, assim. E o botãozinho de escrever aqui, uma bolica. Uma bolicazinha, assim, para você clicar aí e se inscrever. Beleza? Mas é isso aí. No próximo vídeo, a gente está de volta. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E espero que tenham gostado. Estamos de volta, moleque. Vídeos bem mais frequentes a partir de hoje. Pode confiar em mim. Valeu, falou, falou, tchau, 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 tchau. Valeu, falou, falou, tchau, tchau, tchau. E eu fui.